é bom é isso aí é agora voltei depois de meses longo aí correndo de um lado para o outro aí com transmissões vamos lá a nós temos aqui uma pergunta é da Lucilene Rosa Ramos ela pediu para dar uma explicada melhor em relação aos atalhos do replay então vamos lá aqui é um vídeo de um vídeo do jogo né rolando vamos lá vamos adicionar o replay né todo mundo já sabe instante replay aqui é onde ele grava né deixa eu só limpar aqui ó aonde ele vai ser gravado a resolução que ele está os frames e se ele tá alto ou baixo ele tem uma hora e 22 para gravar quatro câmeras mas o seu computador tem que aguentar isso e ele grava 154 megas por segundo aqui eu teria que pôr a câmera não a saída tá que daí ele fica fixo na câmera que está gravando mas eu não tô com câmera gravada capturada aqui agora então vou pôr a saída aí eu tenho aqui de onde vai pegar áudio que a gente nunca usa isso isso aqui é uma besteira que tem que ter uma opção aqui desativar áudio pelo menos enfim aqui as transições de entrada e saída geralmente os Stinger Stinger é para uma outra aula eu vou colocar o cross um que ele mostra bem a passagem tá entrada e saída tá vamos lá então aí entramos tá aqui aqui já tá aqui o replay prontinho para começar vamos nos atalhos então aqui shortcut eu já tenho os meus atalhos criados para minha controladora entendeu mas eu vou criar aqui atalhos no teclado que é o procedimento é quase o mesmo de uma controladora né controladora tem só umas configuraçõesinhas a fazer mais no botão 8 ó ele já identificou de 8 se eu clicar outra a tecla que eu clicar ele vai identificar vou colocar o 8 aqui é digital 8 aí eu vou querer ir fazer atalhos no replay aí eu vou aqui no replay e como é uma configuração rápida e para replay nós vamos primeiro marcar entrada e saída de onde que ele tá aqui ó aqui ó marquinho e alt entendeu replay marcar entrada e saída certo eu quero que esse replay dure oito segundos é aqui que eu vou pôr o tempo e aí eu dou ok ele já tá aqui embaixo o de 8 ele vai marcar entrada e saída tudo direitinho e agora vamos adicionar mais uma tecla essa seria a básica entendeu vamos pôr a 9 aí então botão 9 vamos replay agora aquela marcada de entrada e saída que nós tivemos lá atrás nós precisamos exibi-la e tem que ser coisa rápida né porque o jogo continua então nós vamos procurar aqui ó replay play last event to output output eita meu inglês hein output então vamos lá então ok então tá aqui já temos dois botões configurados no shortcut dá um ok aí vamos lá o jogo tá rolando então eu sei que o 8 ele marca você pode ver que aqui do lado tá preto eu não pus para gravar ainda vou pôr para gravar aí ele já vai mostrar o jogo pausado ali e aí pronto quer dizer que ele já está gravando esse essas coisinhas correndo aqui é ele já ocupando a sua hd já tá gravando tá assim deixa gravar um pouquinho como eu deixei oito segundos passar pelo menos esses oito segundos para gente fazer o replay tá pera aí que saiu um gol ali porque a hora que eu der o apertar a tecla 8 ele já vai marcar para mim entrada e saída mas só que de ordem reversa ele vai pegar a saída vai pegar o último ponto que ele marcou de entrada entendeu e daí o 9 ele já vai dar o replay na sequência então vamos lá ele vai pegar aqui ó ele vai chutar chutou certo ó vou marcar a hora que a bola pingar pingou marquei o oito aí eu vou apertar o 9 para replay ó ó lá e você viu que ele deu um cross um ele puxou a imagem e deu o zoom ao mesmo tempo e daí ele pegou pingou e volta para o jogo normal lá chutou a gol pá marquei o oito de novo e o nove ele vai mostrar o chute a gol mesmo que esteja passando o replay ele permite que você continue gravando mesmo replay em execução ele vai continuar gravando é que como eu peguei eu tô pegando a entrada do output dele então eu até peguei o corte do último replay mas quando tiver com câmera não tem corte então se eu tiver passando um replay e clicar novamente marcar e o replay tá rodando posso marcar em cima do replay ele vai marcar o que aconteceu porque por enquanto o replay tá rodando você tá assistindo o jogo na outra janela então poxa saiu um gol bem na hora que estava no replay você marca o replay do mesmo jeito terminou o que você tá passando você entra com o replay que foi marcado durante o replay olha ele vai chutar chutou é gol marquei agora vou dar o replay e tá vendo apenas duas teclas eu já faço o jogo e lá lá gol perfeito eu vou parar de gravar aqui embaixo vamos voltar agora no short cut e aqui ó o que que acontece ó e o oito e o nove ele tá marcado o esse é marcado de entrada só só para recapitular e esse é o que dá o play aqui em cima eu tenho aqui ó marca entrada e play e o play aqui em cima o play esse é play esse marca entrada e aqui ó se eu clicar você pode ver que ele está conectado ao meu midi entendeu que é um teclado é uma controladora uma controladora de DJ que ele tá marcado aqui ó inclusive ó eu uso padrãozinho oito segundos mesmo entendeu então é isso quando você usa a controladora depois mais para frente eu mostro como conectar uma controladora porque tem um procedimento a ser feito inclusive na minha controladora ele até acende as luzes né ele tem luzes durante a a quando você pressiona a tecla por exemplo você aperta o overlay lá ele acende uma luz entendeu tudo isso na controladora que tem essa opção você vai dar um input ele acende uma luz mas isso é para uma outra aula hoje seria só esse básico mesmo com duas teclas você faz o replay na próxima aí nós vamos entrar mais a fundo